1 2 1 1 1 1 1 1 1 Já estou indo para o bem pra caralho AAAAH PUNTA MANO Brother AAAAH PUNTA BROTHER THE FUCK Ui Ui Oh Ui Isto pode ser Mars? Tenho outro AH AH OH Acertou SABAA BROTHER Ai men chegamos aos 2K OK Caralho BROTHER Também tenho ideia que a moda está acostumada Ui double Ui What the fuck OK Hmm Not bad BROTHER BROTHER The fuck Ah What? Oh Então vou Então vou OK Caralho OK PUNTO Isto paga imenso mano Isto paga imenso mano Isto paga imenso Uh Uh OK CARALHO HAHAHAHA POR FAVOR PUNTA SAIS DE FULL SCATTER Mano Rapazes do que sair lá em cima do multa e faz vezes 10 minhas OK immt Biitos Polôs Please please Profito, maxinho aqui. Uaaaaaissh! 9? Isto paga bem pra caralho! 50! Uaaaaaissh! Isto é huge! Isto é huge! OK! Caralho! OK! Caralho! PU! Huge, caralho! Oh puto, eu meti a minha banana puto! Eu meti a minha banana aqui para pagar e dar bônus caralho! Papapapapaputututututu Tuu tuu Scatterz incoming brother Eu se tiver aqui 5 scatters Até que mais puto Dá-me o dinheiro caralho Ah tá aí outro Boa noite cabróis O senhor nasceu aqui é um cabrão Sou sim Estou orgulho em ser um cabrão Sim, sim, também é orgulho Sou de nascença E os outros que não querem ser Que vieram para cá e não querem ser cabrão Rua Fechem os olhos a ver Desca Meteu 10 Switch What? What? Ah Será que é Max? Brother Meteu 10 Switch com um único símbolo? Eu não vi What? Como é que meteu 10 Switch brother? Marxisto informa a que se eu nunca mais jogue nesta slot brother Dá-me Switch caralho Please Que eu quero buscar uma UDI da puta da Rotten Ok? Prestámos mais Switch Não é Max Não é Max Não é, não é, não é Não é, não é Fica a puta de secar mano Fica a puta de secar mano Eu nunca vi esta merda na vida mano E nem sequer é Max Swin brother Nem sabia que isto tinha 10 Switch Não é Max Pá, está a pagar sabá mano Deu break-e-ban mas não é Max Não é, não é, não é É impossível ouvir É impossível entre mim Eu não tenho mais Não é, não é? Eu não tenho mais Eu não tenho mais AAAAAAAH! WHAT?! BROTHER! Que puta! AAAAAAAH! PUUUUUUU! Dourados puto! BROTHER! Ele tem que poder... Ele tem que poder! Let's go, caralho! Let's go, puta! Let's go, caralho! Let's go, caralho! Ai, é assim, mete o Light! Mete o chupem-me, caralho! BROTHER! Vai pagar um único spin, mano! Caralho... AAAAAAHH! BROTHER! BOOOOOOOM! BROTHER! QUE PUNTADITE! THE FUCK! Mas há um que nos aumenta o mulo aqui... AAAAAA! What? OOOOOO! What, mano? OOOOOO! 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 Será que paga? São dois nudes? Calma, calma, calma! Oh my god! Oh my god! Eu não sei se paga muito... Eu acho que não paga muito... Eu acho que não paga muito... Não paga muito, bro! Not bad... Not bad... Pensei que ia ser muito mais, mano... Pensei que ia ser muito mais... Tinha dois nudes, bro! Para a Riffa, ok? Para o Riffa, para o Raffle... Se quiserem participar, meus putos... O Dex vai meter aí o link no chat... É na loja... Podem resgatar... Com apenas 500 dados... Podem ganhar... Ia bem... Com apenas 500 dados... Podem ganhar... BROTHER! WHAT THE FUCK?! Tchau! Tchau! Tchau!